Pessoal, lá na página 31, exercício 19, antes de chegar nele, mais uma vez, tinha que ter ido todo o trecho anterior. Na multiplicação de três fatores, podemos associar os dois primeiros com os dois últimos e o resultado não se modifica. E ele fez um exemplo, um exemplo bem esclarecedor. No exemplo que ele fez, ele estava multiplicando mais oito, vezes menos dez, vezes menos quatro, e do lado ele fez a mesma conta de um jeitinho levemente diferente. Na primeira vez, ele primeiro multiplicou mais oito vezes menos dez, que deu menos oitenta, e o resultado ele multiplicou por menos quatro. Menos com menos é mais, oito vezes quatro é trinta e dois, com o zero, deu trezentos e vinte. Na segunda conta, ele deixou mais oito esperando, e fez menos dez, vezes menos quatro. Menos com menos? Mais quatro vezes dez, quarenta, parabéns. Mais com mais dá mais, oito vezes quatro, trinta e dois, com o zero, trezentos e vinte. Ele provou para a gente que não interessa a ordem que tu faz a forma. Pode primeiro multiplicar os dois da frente e depois o de trás, ou os dois de trás e depois o da frente. Complete a frase abaixo. Na multiplicação de três fatores, podemos associar, ah, essa é a palavra que ele está usando na parte de cima, associar com os fatores de modos diferentes. E o resultado não se altera, ou não se modifica, pode ser. Ótimo, que nos modifica, está perfeito, galera. Bom recreio para vocês, já continuamos em seguida. Bom recreio, já.